Obrigada, a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo. Quando que foi o primeiro show de verdade? Quando vocês subiram no palco falando assim, agora é nome, irmã. Vamos pra frente, vamos pra cima. A gente sempre cantou em churrascos, aniversário, faz assim, barzinhos. Mas acho que o primeiro show mesmo foi... Showzão mesmo, né? Foi aquele que a gente fez a abertura, palco 2 do Daniel. Como que é o nome da cidade? Em Japurá, né? Japurá, foi o primeiro show. Tinha muita gente, acho que mais de... Mais de 6 mil pessoas, tem essa emoção. Primeiro show com banda, primeiro show pro público grande. E ainda era a abertura do show do Daniel, palco 2. A gente tava assim, com o coração saindo pela boca. Morrendo, desmaiando, né? Nossa, foi uma preparação, assim, mas o show foi incrível. Foi, foi incrível. Foi um show inteiro nosso, com a banda, tudo. Então, assim, foi um show mesmo, né? A gente já tinha se apresentado em vários lugares pequenos, mas aquele foi o show. E foi, tipo, portão aberto? Sim, portão aberto. Era aniversário da cidade? Era, tipo, um evento, assim, como se fosse aniversário da cidade. Um evento municipal. Porque a gente morava em Cianorte. A gente morou em Cianorte durante 10 anos, perto de Maringá, né? No Paraná. E Japurá era pertinho, né? Então, tipo assim, foi muita gente também que conhecia a gente, amigos, né? Pessoal da região que já sabia e acompanhava a nossa carreira nos lugares. Nossa, foi incrível, incrível. E a música que vocês marcou nesse show, assim, falou assim, nossa, é que vai ficar pra sempre na nossa carreira. Porque o primeiro show, né? Geralmente é uma coisa que marca, né? É. Olha só, teve muitas músicas que marcaram, na verdade, como foi o primeiro show, primeiro repertório que a gente teve que montar, primeiro ensaio com banda. A gente escolheu, assim, um repertório que é o que a gente gosta e faz até hoje no nosso show, né, Quaresminha? Que é um pouco de música autoral, um pouco de música de Esther e Helena Inédita e também modão e alguns covers de outro artista pra ficar aquele show bem dinâmico. Que tá na vez, né? No momento estourado. É, tem que mesclar, né? Tem que mesclar pra agradar todo mundo. E aí, qual foi a música? A música? É uma música aí. Não, é porque é muito amor que foi a música. Mas modão sempre fez muito parte da nossa vida. Mas teve uma que marcou a nossa carreira, que foi a primeira que a gente cantou. e emocionou toda a nossa família, que foi quando a gente começou mesmo a ser dupla, que foi no dia que eu saí de casa, do Zezé de Camargo e Luciano. Foi a primeira música. Ah, e essa aí é pra acabar mesmo. É. Colocando um pedaço. E aí, galera? Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa. E aí, E aí,